Hoje é teu aniversário, alegria está no ar, mais um ano diferente, muito mais que inteligente, um dia pra comemorar. Hoje é teu aniversário, vim aqui lhe desejar, felicidade para sempre, isso é mais que um presente. Em seu aniversário de 48 anos de existência, o prefeito Júnior Cascaria foi surpreendido com um belo café da manhã, proporcionado pela sua família, amigos e secretários de governo. Foi uma manhã emocionante, com várias dedicações e depoimentos à sua pessoa. Confira agora em nosso VT. É o aniversário do meu marido Júnior, eu não vou chamar de Cascaria, porque pra mim ele é Júnior. Nesse momento eu gostaria de orar pelo nosso prefeito, pela sua esposa, que está esperando o bebezinho por toda a família e agradecendo a Deus por essa mesa. Vamos ficar em pé, por favor. Gostaria de orar nesse momento. Pai querido, nesse momento nós queremos entregar a vida do prefeito dessa cidade, o senhor Júnior Cascaria. Pai, nós agradecemos por mais um ano de vida. Se ele chegou até aqui, é porque o senhor tem um propósito na sua vida. Pedimos que o senhor dê a ele um coração sábio, como gestor público, como figura política. Mas pedimos também a sua bênção como pai, como esposo, que o senhor conceda a ele um coração sábio, saúde física, emocional e espiritual. Pedimos uma bênção especial, senhor, pela sua esposa durante essa gestação, que o senhor guarde ela e essa criança e que tudo transcorra bem até o par. Pai, abençoa essa família. Sabemos que muitas das vezes a família é alta do inimigo, mesmo para quem tem uma vida pública. Nós pedimos que o senhor guarde todos dessa casa. Tanto a sua mãe, seus filhos, sua esposa, seus irmãos, toda a sua família. Nós te agradecemos pela vida de todas as pessoas que estão aqui. O senhor sabe a história de cada um, suas preocupações. Deus, que o senhor também abençoe, que o senhor direcione. Deus, Deus, continua conosco, porque é só a tua graça que nos sustenta e nos abençoe e nos direciona. Precisamos muito de ti, Deus, a cada dia. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, especialmente por essa data, por mais um ano de vida, na vida do nosso prefeito. Que o senhor continue a conduzir, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Então, eu queria falar que não existem famílias perfeitas, não existem mães perfeitas, filhas perfeitas e nem pais perfeitos. Mas, eu queria falar, meu Deus, eu estou começando a você parando. Eu queria falar da importância que esse homem tem para mim e para todo mundo. que ele pode ser homem, mas, em casa, ele vai ter sempre um pai maravilhoso, um pai especial, um pai carinhoso, um pai que faz tudo pelos filhos, tanto por mim, tanto pelo Tiago e pela linda que vai nascer. Eu te amo muito, 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 tem noção de como é que o pai, mesmo que eu cresça, que o Tiago cresça, que a linda nasce, mas depois vai crescer, e ele nunca vai votar o senhor, porque o senhor representa para a gente o amor que é inquestionável, que mesmo que todo mundo fale assim, mas tem certeza que eu amo teu pai com todos os defeitos, mas tenho, porque eu sei que o senhor lhe ama do mesmo tempo e não faz, porque você nunca pode ameaçar o amor de uma pessoa enquanto você não tem um filho, porque eu sei que o amor que o pai sente pelo filho é algo inestimável, muito exionável, muito forte. Eu te amo, estou muito feliz. Obrigada. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, por esse dia, dizer para o meu marido que apesar de tudo, da nossa família, da nossa vida, do jeito que é, eu amo muito, amo muito, ele ama minha família, zero por ela e luto por ela até o fim, e agradecer a Deus também pela vida dele, que apesar de tudo, as grandes dificuldades, as alegrias, mas tudo isso é muito importante, para nos manter forte, firme e juntos. Eu agradeço muito a Deus pela tua vida, que Deus possa me dar muita saúde e felicidade. Pessoal, nós tivemos que agradecer a nosso Deus que é o maior, a presença de todos, o pastor e a minha família. O que prevalece em um homem é a humildade, é o caráter, o amor e a confiança. Então vocês são minha vida. Luto, vou continuar lutando por vocês, vocês são testemunhas disso. E por que gestor? É uma maneira mais fácil de ajudar o próximo, ajudar outras pessoas. Por isso que eu continuo sendo gestor. Mas amanhã termina, e vamos continuar juntos, abraçar e criando animos. Então pessoal, obrigado por todos, por todos. Hoje é um dia especial, hoje nós temos a noite, a tarde, uma grande cavalgada. Então hoje eu fico feliz e eu peço a Deus que abençoe toda essa trajetória aí da cavalgada, todos os gulandeiros, os participantes. E a noite vamos encerrar a festa junina, né, o São João. Hoje é noite, o encerramento total, esse grande evento que passou de pé. Então povo, maravilhoso, obrigado pela presença de todos. Sintam-se em casa e o café, quase almoço, está servido. Sintam-se em casa e o café, quase almoço, está servido. Obrigado. 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 Agora sim. Obrigada.